Música Taxa de desemprego em setembro é menor para o mês desde 2002. Governo anuncia ampliação de crédito fiscal para 10 estados. É muito importante que os estados brasileiros tenham capacidade de investimento de modo que possam levar avante os seus programas, aumentando os empregos e produzindo também nesse momento um movimento anticíclico. E mais, deputado Aldo Rebelo é o novo ministro do esporte e você vai ver também. Relatório aponta avanços do governo brasileiro nas áreas de promoção da transparência e controle social. Eles ofereceram ao Brasil a oportunidade de ser o primeiro país do grupo do G20 a se submeter à avaliação do seu sistema de integridade institucional para prevenção da corrupção, para incremento da ética pública. Empresa Brasil de Comunicação completa 4 anos. O que falta para o futuro? Muita coisa. Sobretudo, falta que os canais públicos, especialmente a TV pública, tenham uma existência plena no sistema digital. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A taxa de desemprego no país ficou em 6% em setembro, índice menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para o IBGE, é a menor taxa de desocupação desde 2002. Em setembro, a população desocupada de 1 milhão e 500 mil pessoas foi a mesma registrada no mês anterior. A população ocupada chegou a 22 milhões e 700 mil pessoas. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento foi de 1,7%, o que representou mais 369 mil pessoas ocupadas. Cerca de 11 milhões de trabalhadores tiveram a carteira de trabalho assinada, uma alta de 6,7%. O rendimento médio dos trabalhadores de R$ 1.607,60 apresentou queda de 1,8% na comparação com agosto. Em relação a setembro do ano passado, o poder de compra dos ocupados ficou estável. Relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que a administração pública brasileira registrou avanços no combate à corrupção e nas áreas de promoção da transparência e controle interno. Para realizar o estudo, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analisou três casos da administração pública brasileira. A Receita Federal, o Bolsa Família e o programa de DST AIDS do Ministério da Saúde. O resultado foi um elogio aos esforços do governo brasileiro no desenvolvimento de instituições e também de práticas que melhoram o nível de integridade prevenindo a corrupção. Mas o relatório aponta que é preciso melhorar os procedimentos na hora de detectar ou mesmo prevenir atos indevidos praticados por funcionários públicos. Uma das sugestões é oferecer condições para que os gestores identifiquem o risco de fraude. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União deu exemplos do que já acontece no Brasil. Hoje nós já temos 30 corregedorias coordenadas pela Controladoria, atuando uma em relação a cada ministério. E é esse trabalho que tem produzido resultados como mais de 3.500 demissões já de servidores públicos, sendo que em 65% dos casos, por motivos ligados a essa questão de probidade, de integridade, de corrupção, A implantação do sistema de ouvidorias foram criadas já há mais de 140 ouvidorias na administração federal. Outra estratégia de combate à corrupção adotada em setembro é o decreto que define regras para convênios firmados entre órgãos públicos federais e organizações não governamentais. Pelo texto, as ONGs precisam ter pelo menos 3 anos de experiência e não podem apresentar irregularidades. Além disso, cada convênio precisa ser diretamente assinado pelo ministro da área. Agora, o momento é de definir normas para o chamamento público dessas ONGs. Nós pretendemos, a pedido da presidenta, fazer uma regulamentação para detalhar ainda mais como deve ser o chamamento público. Porque, inclusive, já havia ministérios que já tinham na prática chamamento público. Mas também neles nós encontrávamos os mesmos problemas. Ou seja, era um chamamento público que, digamos assim, cumpria a aparência de legalidade, mas que, na verdade, não selecionava as ONGs sérias, as ONGs que não tinham nada no seu passivo, que não tinham ficha suja, por exemplo. Por quê? Porque não havia, não há ainda, uma regulamentação padrão que todos os órgãos tenham que seguir dizendo em que que deve consistir os requisitos para participar do chamamento, os requisitos para vencer o chamamento. O projeto de lei que cria a Comissão da Verdade foi aprovado na noite desta quarta-feira pelo Senado Federal. A Comissão da Verdade vai investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 e será formada por sete membros, nomeados pela Presidência da República. A conclusão dos trabalhos deve ser entregue em dois anos. De acordo com o Ministério da Justiça, essa comissão complementa os trabalhos das comissões de anistia e a de mortos e desaparecidos políticos. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização pela Saúde da População Negra e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério da Saúde assinaram um acordo para adotar ações voltadas para a saúde dos negros. A repórter Aline Baços tem ao vivo as informações. Boa noite, Aline. Olá, Débora. Boa noite. Gente, olha, esse dia, essa data, ela já é celebrada aqui no Brasil há cinco anos e hoje foi um dia com várias ações espalhadas em várias partes aqui do país. Quem detalha para a gente é a Mônica Oliveira, gerente de projetos da CEPIR. Mônica, boa noite. Obrigada pela sua presença. Que tipo de ações foram feitas hoje aí no Brasil? Boa noite a todos. São diferentes ações feitas tanto por organizações do governo como por organizações da sociedade civil, movimentos sociais. Há seminários, debates, há mobilizações de rua, distribuição de material informativo sobre saúde da população negra, atividades culturais também, porque via cultura também se trabalha bastante informação. Há inúmeras atividades em vários estados. Bom, Mônica, existe, como você estava me explicando, já existe uma política específica para a saúde da população negra, desde 2009. Mas o que está faltando? É uma implementação? São regras? O que está faltando? Bom, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela foi oficializada em 2009, mas ela ainda está num processo que pode se considerar um tanto lento de implementação, porque o que causou, o que gerou a criação dessa política foi o reconhecimento pelo Estado brasileiro e aí especificamente pelo Ministério da Saúde da existência do racismo institucional no atendimento oferecido à população como um todo. E aí, nesse sentido, a população negra é colocada constantemente em desvantagem no atendimento de saúde. E por conta disso, o atendimento não é adequado a, por exemplo, doenças prevalentes da população negra, como são as doenças cardiovasculares, que não são tratadas de maneira correta muitas vezes e que a população não tem informação sobre isso. Sendo 51% da população do país, a população negra deveria estar sendo mais informada sobre essas questões. E o que nós avaliamos é que a existência do racismo em si é algo que precisa ser enfrentado para que a política aconteça em sua plenitude. Dá para a gente deixar aqui algum exemplo do que acontece aí no dia a dia? Bom, além das doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, há uma forte presença de miomas, de eclâmpsia em mulheres negras. Então, há um número grande de mulheres negras, maior inclusive do que o número de mulheres brancas que morrem por morte materna, por conta desses problemas de pressão arterial e também por conta de serem atingidas pelo racismo nesse processo de pré-natal e de parto. Há também anemia falciforme, que é uma doença mais específica. E nós podemos citar, além da anemia falciforme, o... Morreu. São várias situações aí também, como você estava me explicando antes, das mulheres que geralmente chegam aí nos postos, chegam aí nos postos de saúde e enfrentam racismo, por exemplo, não tomam a quantidade devida da anestesia na hora do parto. É por aí? É, nesse sentido. Além de não terem a quantidade de pré-natal correta, de consultas, há várias situações em que elas não são cuidadas da mesma forma que as mulheres brancas. Recebem 50% da anestesia que a mulher branca recebe, por exemplo. Muito obrigada, Mônica. Ficaram aí as informações, alguns exemplos sobre o tema. Mais informações em www.cepir.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. A presidenta Dilma Rousseff participou de uma audiência com o ministro da Fazenda e com governadores para a assinatura de um termo de entendimento para ampliação de crédito fiscal para 10 estados brasileiros. Segundo Guido Mântega, a medida contribui para o esforço nacional de sustentação do crescimento no momento da crise financeira internacional. 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram beneficiados com a ampliação do crédito fiscal. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Com a medida, os estados podem contratar novos empréstimos com BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, entre outros organismos. No total, a ampliação de investimentos é de R$ 15,7 bilhões para projetos de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. É muito importante que os estados brasileiros tenham capacidade de investimento, de modo que possam levar avante os seus programas, aumentando os empregos e produzindo também, nesse momento, um movimento anticíclico. É porque nós sabemos que hoje nós temos problemas na área internacional, vivemos uma crise forte no exterior, não sabemos quais serão os seus desdobramentos, mas é muito importante que o Brasil não deixe a peteca cair, que o Brasil continue crescendo, continue investindo, ampliando a sua capacidade produtiva. A medida faz parte do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, vale até 2013 e não afeta a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o ministro Guido Mantega, nas próximas semanas, outros estados também vão ser beneficiados com a ampliação do crédito fiscal. O deputado federal Aldo Rebelo será o novo ministro do Esporte. Ele assume a vaga no lugar de Orlando Silva, que deixou ontem a pasta. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para a próxima segunda-feira. O nome de Aldo Rebelo para o Ministério do Esporte foi confirmado pela ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. Pela manhã, os últimos detalhes foram acertados com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Aldo Rebelo substitui Orlando Silva, que ficou à frente da pasta por cinco anos. O novo ministro afirmou que tem pela frente grandes desafios. As orientações de procurar conduzir o ministério com os desafios que estão à frente do país e também do ministério. Copa do Mundo, Olimpíadas e todas as tarefas relacionadas, não apenas com os programas do ministério, mas também com esses eventos internacionais que vão ser sediados no Brasil. Aldo Rebelo tem 54 anos, é jornalista, é escritor e deputado federal desde 1991. Está no seu quinto mandato como parlamentar eleito pelo Estado de São Paulo. Na Câmara dos Deputados, presidiu a CPI da Nike entre 2000 e 2001 e a própria casa entre 2005 e 2007, quando foi aprovado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Aldo Rebelo também foi ministro da Articulação Política no primeiro mandato do presidente Lula. À frente da pasta, fez a intermediação do governo com o Congresso Nacional, além de estados e municípios. O último projeto relatado por Aldo Rebelo este ano na Câmara dos Deputados foi o do Código Florestal, que propôs mudanças no marco legal do setor depois de duas décadas de discussão na sociedade. As donas de casa que se dedicam ao trabalho doméstico sem renda própria podem ter acesso aos benefícios da Previdência Social com o pagamento de uma contribuição equivalente a 5% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 27,25. Hoje, no programa Bom Dia, ministro Garibaldi Alves afirmou que a contribuição reduzida das donas de casa de baixa renda não representa prejuízos aos cofres da Previdência. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas, como outras, que foram aprovadas pelo Legislativo ou que ainda serão no sentido de promover uma maior inclusão social, não causam esse impacto. Nós estamos mostrando mês a mês, e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro, que a Previdência Urbana, ela vem sendo superavitária. Então, ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação, dessa cobertura social. Para se inscrever na Previdência Social, basta ligar para o Previfone. Você pode também procurar uma agência do INSS ou acessar a página do Ministério da Previdência na internet. O Ministério da Educação confirmou hoje que as questões supostamente vazadas das provas do Enem já haviam sido aplicadas em pré-testes pelo próprio MEC em outubro do ano passado para turmas da Escola Cristos de Fortaleza, no Ceará. O MEC afirma que após a aplicação destes testes, todos os cadernos foram devolvidos e devidamente conferidos. Ainda segundo o Ministério da Educação, a decisão de cancelar as provas realizadas pelos alunos do Colégio Cristos se deve pela vantagem em relação aos demais participantes. A Polícia Federal segue na investigação para apurar os responsáveis e as circunstâncias em que se deu a fraude no teste aplicado no Colégio Cristos. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. A apresentadora Lúcia Abreu fala ao vivo sobre o programa de hoje. Lúcia, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Nos Cenas do Brasil de hoje, vamos falar de um grave problema que afeta a vida de milhares de crianças e jovens, o bullying. Vamos discutir formas de prevenir e combater essa violência após a exibição de trechos do programa Inclusão da TV Senado sobre o tema. A primeira coisa que os alunos fazem no curso de mediação, o que eles aprendem, é a dialogar. Eu era muito encrenqueira. Eu tomava as dores não só por mim, mas pelas outras pessoas que estavam comigo. Mudei. A gente tenta fazer com que o aluno goste do ambiente escolar, que ele se identifique com os professores, que ele tenha nos professores as referências positivas ao que a sociedade não está mostrando. O bullying nas escolas é o tema dos Cenas do Brasil, nesta quinta, 10 da noite. Ao vivo, aqui na NBR. Participarão do debate, Carmen Silveira de Oliveira, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e José Augusto Pedra, psicólogo e especialista em bullying escolar. O programa é ao vivo, os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. É com vocês. A empresa Brasil de Comunicação completa quatro anos. A empresa é gestora do sistema público de comunicação previsto pela Constituição Federal. O compromisso da EBC é manter o equilíbrio entre canais privados, estatais e públicos, oferecendo informação de qualidade e que promovam a cidadania. A empresa Brasil de Comunicação foi criada em 2007 para gerir as emissoras públicas federais de rádio e televisão. Nasceu da União da Rádio Brás com a SERP, que coordenava a TV do Maranhão e do Rio de Janeiro. Conteúdo diferenciado, pluralidade, espaço para os que não têm acesso às grandes redes. Desde a sua aprovação pelo Congresso Nacional até os dias de hoje, houve muitas conquistas. A empresa ganhou nova sede e um novo parque tecnológico. As emissoras de rádio estão sendo recuperadas e o país tem agora uma TV pública. A rede cobre 25 estados e chega a 100 milhões de brasileiros. A EBC hoje é o ponto de referência e de convergência de todo o setor de televisão pública brasileira. Para acompanhar a implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública, o plano de trabalho e a linha editorial, existe um conselho curador formado por 22 pessoas, entre elas 15 representantes da sociedade civil. O conselho curador é muito importante porque ele representa a sociedade civil, tendo intensas e trabalhosas, porém altamente positivas reuniões no sentido de sugerir conteúdos. A EBC também inovou ao criar a ouvidoria. Mostrar para o telespectador, para o ouvinte das emissoras de rádio, para o leitor da Agência Brasil, que existe um serviço, um canal no qual ele pode manifestar a sua posição, a sua opinião, fazer críticas, dar sugestões ao trabalho de uma empresa pública da qual ele é dono. No dia 31 de outubro, a EBC completa quatro anos. Hoje foi dia de prestar contas a quem ajudou direta e indiretamente na concretização desse desafio. Foi feito um grande trabalho no sentido de se formar uma instituição que é um instrumento da democracia. Você oferece informação, educação, cultura, programação infantil, bom jornalismo, boa informação e com isso você torna o cidadão mais consciente, ajuda o cidadão a refletir sobre o seu dia a dia, sobre suas circunstâncias e com isso você está colaborando com o processo democrático. O que falta para o futuro? Muita coisa, né? Sobretudo, falta que os canais públicos, e especialmente a TV pública, tenham uma existência plena no sistema digital. É preciso ainda vencer incompreensões sobre o papel da comunicação pública, é preciso também explicitar que existe a comunicação governamental, que ela também é importante, a EBC participa da produção de conteúdos para ela e é preciso, digamos, que a sociedade brasileira assimilhe a comunicação pública como bem da democracia. O prazo para a renovação de contratos novos do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, foi prorrogado até 31 de outubro de 2011. Uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a medida para as renovações do segundo semestre de 2010 e do primeiro semestre deste ano. Nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho